Ele chama Trello e ele é um organizador de projetos. O Trello tá aqui, gurias, então tu entra no Trello, ó, ele tem aqui, ó, um template do Kanban, ele tem vários templates, tá, que tu pode utilizar pra já fazer com ele. Eu vou entrar no Kanban pra tu ver, naquele do fazer, fazendo e feito, tá? Então, ele aqui, ó, to do, doing, que que é the code review, testing, esse é o trabalho de alguém, e feito, tá? Esse é um template que alguém formou. Eu vou fazer um template zeradinho aqui pra ti. Aqui. Vamos fazer um novo template, criar um novo painel, tá? Criei um novo painel, eu vou criar aqui, teste, o nome dele. Tá criando. E ele vem assim, gurias, vem essa foto aqui, não sei porquê, mas tu pode mudar depois a foto, tá? Ele vem assim, zerado, de nada, e aí aqui tem as planilhas onde tu vai botar o nome, por exemplo, encomendas, tá? Ficou nesse nome. E aqui tu vai botar, por exemplo, Tony, tá? Aí tu bota o Doug, Camila, tá? Os nomes das encomendas, e aí tu consegue editar aqui, tu tem aqui todas as informações do que tu vai fazer. Vamos lá? Aí, ó, tá vendo? A descrição, aí tu vai escrever o que é a encomenda, tu tem como fazer um comentário aqui, tu tem como botar links, tem como adicionar membros, as etiquetinhas de cores pra tu saber o que é. A data de entrega, tu bota aqui também, ó, vou botar aqui 16 de outubro, tá? E ele fica com a data ali, depois tu dá o checkbox, pronto, está entregue, tá vendo que mudou ali? Tá completo, antes disso ele fica assim. Tu pode botar um anexo, que aí tu pode botar o PDF da receita aqui, tu pode botar alguma conversa, o print da conversa com a cliente aqui também, pra tu ter aqui, né? Então ele é muito, muito, muito completo.